Ministro Petróleo no Minerais, Vitor da Conceição Soares, atolheiracnei, foi nesormalo o primeiro-ministro da Ormata Andruat Quintane. E encontro Vitor relata a base de governo com a mudança no serviço CIRA e a cargo se fia e a instituição do Estado CIRA, e a tutela e o Ministério Petróleo no Minerais. Minerais, não? Minerais, petróleo ou minerais. Minerais nessa ida. Fato, Cura-Génica, Ossamea, Nossa-Multi, pronto. Então, precisamente, tem que focolir o baile. Então, o ensapra, agora, o assunto terceiro, questão do terceiro que não tem, fora o CIDA, não tem, não tem, não tem, não tem. Tudo é o outro para o Ministério do Mineramento. Então, tem que, precisa, ir a alta autoridade de ida. Tem que ir a autoridade de ida para o BLE coordenar. Também, projetos de Lubuquira, projetos de linhas transversais, que envolvem o Ministério do Lubuquira. E o Ministério do Petróleo, o BLE, o Saifal, o coordenador, o BLE, o Baile, o Baile, o Baile, o Baile, o Saifal. Então, tem que ir a autoridade de ida, para o BLE, nessa abordagem, trata o assunto específico de ida. Não, não é o Ministério do Ministério do Ministério. O cargo, ainda tem que, o Conselho de Ministros. Portanto, o MPM, não é o Ministério do Ida, mas agora, boa tida, não é, que, o Ministério do MPM, não é, não é, o COSFAL. Tem que, a instituição, ainda tem que, a entidade, que o Ministério do Petróleo, nós, estamos, já, lá, tanto, não é o Ministério do Ministério do Ministério do Ministério do Ministério. Quando a figura de troca Sanana Guzmão, a cargo de representante especial do Estado Timor-Leste do processo de fronteira marítima no desenvolvimento do projeto petrolífero Gritter Sunrise e a taxa de Timor, ministro Netete, governo de Sidaucnomia e Maruma, a troca Sanana Guzmão. Entretanto, ex-representante especial do Timor-Leste do processo de fronteira marítima no desenvolvimento do projeto petrolífero Gritter Sunrise, Sanana Guzmão, resigna-an e a lorra Sanurres em Ida Fulanzuelo de Ucicarta e Beniharuka para o primeiro-ministro Taurumata Andruak. Octaviano Gomes, Aniceto, Leite, ZMN.